Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Meti o louco, meti o louco agora, não tem nem moeda aqui Chegamos! WM vs Apoio! WM começa e quem quer batalha boa digita sangue! Blau, 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 blau Bate-se cara no trap, bate-se cara no trap, bate-se cara no trap Bate-se cara no trap, bate-se cara no trap, bate-se cara no trap Apenas um show, vou começar com o flow assim que eu sou Eu não sei da onde eu vim, eu não sei pra onde eu vou Mas só que eu tô aqui no presente sem sorte, por isso que eu vou rimando Eu freestyle sem suporte, sem ter erro de palavra vai ganhar quem tá no 10.10 Por isso que eu vou rimando sem marola, que eu passo meu freestyle desde o tempo da escola Já ouvi o racionais, pra mim nove e meio nem rola Eu já ouvi os racionais, também ouvi boys in the hood Com erro na palavra às vezes, nunca na atitude Assim que eu permaneço com você já vou ser rude Mantendo meu flow na base, na frase com plenitude Calma que agora você sai, apenas um show Você não é mordecai, é apenas um flow Eu não, vario, faço isso aqui a mil Sem maldade hoje, você sai tipo cabelo, fio a fio Então fica quietinho e vira uma hello kit Você falou de vario, vario, flow, vario, flip, pico Luan de Oliveira, pique mineirinho, a pampa E hoje você vai cair da mega rampa As manobras que eu faço, você pensa que nem existe Você é tipo um mineirinho, eu sou tipo o burny crit Mas faço diferente, eu sou da raiz de sampa Porque cê não vai desafiar, é mag, não é rampa É, mag não é rampa, tô a pampa No momento, nesse acontecimento, represento o movimento Cê é Bob Manicrift, eu faço meu freestyle Só que cê caiu no fist, perdeu no Bob Marley Eu não perdi no Bob Marley, sem maldade, aqui cê se ausenta Você fala do burny crit, mas perde pro Bob que apresenta E não dá, cê se lamenta, meu mano, você tá ligado na base, não encaixa Por isso o apólio, seu crânio já racha, você não é bom, não se encontra e se acha Ei Bob 13, que eu chego fazendo freestyle, cê tá ligado que eu te amasso Chamei o Bob 13 pra ir pra 25, pra eu bater nesses MC que é Tarso Por isso que eu quebro meu parceiro aqui no caminho É Tarso ou é Tazo? Volta lá pro Salgadinho Ai Bob 13, sem maldade, mano, o flow não tá escasso Você tá ligado que cê é um palhaço, por isso mesmo eu ganhei o meu espaço Você acha que você é bom, meu mano, mas seu flow veio da 25 de Março Você tentou copiar no Speed Flow, o meu é melhor, mandem um abraço Salve família, todo mundo Prestou atenção na batalha, agora tem mic de qualidade E você entende tudo o que eles falam, ok? Então mano, participe agora, já estava lendo na sua telinha Vamos que vamos, amassaram Um detalhe importante aqui na grande final, certo? Lucão Estatísticas, certo? Temos aqui presentes o campeão paulista de 2019 Versus o campeão paulista de 2020, mano Então velho, é responsa demais aqui, certo mano? Sem ideia mano, os dois são brabo e poucas E aí? 1 a 0 Apolo, terminou, começa DJ do França Certa brabo, papai Vamos que vamos I know you've been Uh, uh Geral, geral Todo mundo com a mão pra cima, você que tá em casa, mano Joga a mão pro outro também Se sua mãe vê, se sua avó vê Fala mãe, vó, foda-se Isso é batalha de rima Vamos lá Eu amo essa cultura, hip hop é que eu grito Porque além da rua de views ou de inscrito O que eu faço aqui não é pra ser o favorito É pra deixar minha escora e pra isso que tá escrito Vou matar o WM, sendo é o Haaland do Borussia Cês sabem eu sou assassino a sangue frio, tipo a Rússia Mato com armamento bélico e lírico Pronto pra te matar e acabar com seu espírito Pode crer se eu tira dentes, mas cê é picotado nessa praça Você é frio russo, não ataca só ameaça E eu acabo meu parceiro, eu sou Borussia É porque é muita marra, muito fute, muita astúcia Então eu vou rimando, se liga eu tenho um som É porque eu tenho medo, tudo assusta Siga-me os bons, por isso que eu vou seguindo Fazendo minha obra-prima Seu talento é grande com uma nino e colina Sigam-me os bons, sigam-me os ruis também Aliás, não segue porque eu não sou exemplo pra ninguém Não quero tá certo, mas também não sou errado Só faço meu corre e é hoje que cê sai picotado Eu sou exemplo de MC que não tem visibilidade Mas eu vim aqui prostrar minha rima que é de verdade Eu sempre pisei fofo, mantive minha humildade Pra trazer visualização pros menor da cidade Pra trazer visualização, eu não me assemelho Mas tá suave, fi, pra isso eu não me ajoelho Já eu sou diferente, eu sou exemplo sim Mas é pra aquela pessoa que eu sempre enxergo em frente ao espelho Primeiro ele não era exemplo, depois essa é a questão Tá maneiro, meu parceiro entrou em contradição Por isso que eu jogo flores e armas no seu velório Eu nem queria matar, mas cê foi mó contraditório E você, que perdeu pra bolo? Jogou armas, jogou flores e eu toquei no slash tipo solo Errei a rima, mas não erro na constru Vou te matar já que cê é pilantra igual Zé Curubu O meu solo é ao cubo, meu parceiro já propaga Porque eu tenho o dom no solo parado naquela sala Então você não pega, parceiro é só urgência Então chama o Samu que esse vai lá pra emergência Tá maluco? Que que é isso, senhor amado? Eu só fico olhando pra baixo porque aqui tá a minha referência, certo? Eu tô vendo tudo que vocês falam aqui Essas crianças malditas, amaldiçoadas Jesus, vocês são os reis da discórdia Eu tô vendo aqui um monte de três O que que isso significa? Um monte de três É que só o São Paulo é tributário Tá maluco? Terceiro round! Isso mesmo, vamos que vamos É brincadeira, tá mano? Vocês não são amaldiçoados Vocês são benditos Vocês são abençoados Tá mano? Que Deus ilumine a vida de vocês Eu sou muito grato por tudo Isso é só uma brincadeira Mas mano, chega Que agora é o último round Dessa desgraceira Ai meu Deus Sorta lá DJ Ai meu Deus Sai Joga o braço dentro de polígão É só um vídeo mais pesado da tribo Que encendeu e se matou É só um vídeo mais pesado da tribo Que encendeu e se matou E se matou Estilo Guns and Roses Vou manter meu papo reto Welcome to the jungle Isso é a selva de concreto Não vai ter pra você Hoje você vai destilado Porque se é Slipknot Só vive e é mascarado Isso é selva de concreto Eu te respondo meu truto O mal é dos menor Confunde a pedra com uma fruta Então eu já te quebro Aqui na moral Que nessa selva de concreto Sem valor pros animais Selva de concreto Confunde Freda com fruta Mas tá suave na disputa Você é mó cuzão Cê quer falar de pedra Não aguento o baque Não é craque É tipo o Hariel Quer ganhar? Ficou na ilusão Não tô na ilusão Meu parceiro Eu já me esquivo Mas não taco pedra em você Na sua telha de vidro Então eu vou seguir fazendo Verso sem segredo Sem medo Por isso é pitch Cê perde hoje cedo Eu perco hoje cedo? Não Que hard Na verdade outro programa Pra vencer? Agora é tarde Tchau Você não é bom E sou assemelho A casa tá cheia de vencedor Era um quarto cheio de estrelho É um quarto cheio de estrelho Pode ir pra assemelha Mas pra quem já dormiu na rua É uma casa cheia de estrela Então você vaza Meu parceiro no aposte E se falta tiver nublado Vai ter as luz no poste Vai ter as luz no poste Pra fazer iluminação Pra poder clarear Sua alma e seu coração Mas eu sou diferente Meu mano Cê é vacilão Estilo buraco negro Eu tô sempre em expansão Cê tá sempre em expansão Cê é escroto Parabéns buraco negro Sem brilho Cê tá querendo roubar o dos outros Então você já vaza Que hoje eu tô em casa Pois essa aldeia eu ganho E eu dou um salve pra NASA Eita danados Que batalha meus amigos Um salve pros irmãos do Tropiquilas Que beat macabro DJ do França na contenção Ai papai Chegamos ao momento clímax Ok Vocês decidem Quem é o campeão da noite Votem Com muita convicção Avaliação extrema Minuciosa E bora Bora Quem ganhou A edição 222 Da batalha da aldeia Calor véi Tá calor Ainda mais agora Tio Cê é louco Pegando fogo Aqui essa batalha Papai Ele está mantendo A invencibilidade Não tá Porque semana passada Ele perdeu WM campeão Da BDA 222 Quem me viu Quem me vê Trinta mil Na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de playboy Mas me diz E você